Música Salve, salve galera do Youtube, aqui quem fala é o Sturt E cá eu estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de GTA San Andreas para vocês aqui Nessa casa maravilhinda que eu comprei um tempo atrás Então vamos sair aqui, vamos fazer umas missões E que missão que eu vou fazer? Acho que tem a do Zimu, né? E o do Dizibi, é Dizibi o nome do cara? O cafetão, né? Eu acho, deixa eu pegar um carro emprestado aqui Cara, empresta o carro aí rapidinho Com sua licença, muito obrigado Vamos dar um olê com o seu carro Fazer uma missãozinha aqui Prometo que eu te devolvo, cara Só não sei se ele vai estar inteiro quando eu te devolver Então vamos ver essa missão do Zimu Espero que não seja a missão de nadar Deixa eu ver As honra como eu estou para compartilhar meu casa com vocês Nós devemos lutar esses zimu Para o bairro do bairro do bairro Nós foram seguidos aqui Os garotos estão assistindo esse apartamento As soon as nós deixamos, eles vão tentar um assassino Ei, o que é o grande problema? Quero que você cruze aqui Leia eles para um lugar quieto E caia eles fracos Sem desculpas Agora esses caras me acham engraçado Legal Dirige até a zona rural Ok, vamos lá Um carrinho velho desse? Caramba Não abandone o carro isca Beleza Vou tentar Eita, eu atropelei uma pessoa, cara Eu vi o cara na calçada Depois não vi mais Cadê? Subiu? Aí quando eu vou ver O cara está aí embaixo do carro Engraçado, né? Como o pessoal Não tem nenhuma rádio rolando Ah é, eu disse que é a rádio, né? Eu acho Ou não tem rádio esse carro Ah é, chato, cara Não tem rádio Vamos pegar um atalho aqui Até esqueci o que eu estava falando Não tem ninguém me seguindo Tá, eu não posso abandonar o carro Ou seja, eu não posso capotar esse carro Que é uma coisa meio complicada para mim Não capotar um carro E tomar cuidado para pegar atalho E não cair na água, né? Porque eu tenho essa Essa tendência de pegar atalho E acabar caindo na água Mas é uma pena Aquele carro lá que eu peguei emprestado, né? Peguei emprestado e nem utilizei ele direito Ah é, tem que ir até a zona rural, cara E sem música Peraí, deixa eu fazer aqui Um negócio Porra, sem música é sacanagem Ó, tem música aqui Sintonia Tá tudo aqui Por que eu não estou conseguindo ouvir a música? Será que esse carro não tem música? É, não tem rádio esse carro Que merda, cara Isso é uma merda sem tamanho Meu Deus Ai, ai Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Minha garganta começa a falhar É sempre assim Eu começo a gravar Minha garganta começa a falhar Quando eu não estou gravando Minha garganta está de boa Ai, ai Podia ter uma musiquinha, né, cara? Porra Opa, foi mal Eu não te vi aí, motoqueiro Foi sem querer, cara Episódio anterior É que eu estou na vibe do episódio anterior, né? De matar Os motoqueiros Ai, ai Vamos lá, vai Carro isca Zona rural Eita Oh, desgraçado Oh, well, no Opa E aí, polícia Filmeza? Filmeza? Bem, vamos lá Já que os caras estão vigiando Vamos estacionar aqui Ei, meu Deus Eu ia tentar atropelar esses caras Mas não consegui Sai da frente, maluco Oh, oh Você está achando que é quem? Ah, dá licença, cara Não deixe os motoqueiros olharem o carro danificado por muito tempo Mas é sacanagem, cara Porra Ah, mano Sai pra lá, cara E erra Meu Deus, cara Sai de mim Sai de mim Seus desgraçados Eu não posso derrubar esses cretinos, não? Pra parar de me seguir Pelo jeito não, né? Vamos continuar aqui Ai, ai, não, não, não Capota não, cara Faz isso comigo Ih, tem uma Não é aqui mesmo Não, não é aqui É ali embaixo Ok Eu posso descer aqui Eu acho Tudo cuidado É pouco Vamos dar ré aqui Isso Esse carro está me esperando Esse carro está me esperando ou não? Esse carro sempre fica aí, né? Beleza Ó, os caras estão vindo de novo Caralho, mano Esse cara não me deixa quieto, velho Sai de mim, maluco Cara chato Ó, já estão atirando de novo Esses cretinos Esse carro de merda aqui Atira na tua mãe No carro da tua mãe Vê se ela gosta Estão zoando de filho da mãe Desgraçado Cretinos Sai de mim, rapaz Incrível que na descida Esse carro vai que vai, né? Mas na subida É um inferno Esse carro Para subir E os caras estão me seguindo ainda? Estão, estão me seguindo Estão vindo com tudo Então vem Seus cretinos Por que não é tirando o carro da tua mãe? Fica atirando o carro da minha mãe? Ô Isso aqui é carro de vovó, né? Esse carro, na verdade Nem é de mamãe Nem é de vovó Falar a verdade Minha mãe já está morta Ixi, agora Ah, não É duas motos só Esse cara é um 3 Porque tinha Uma outra moto ali Mas é um pedestre Um MPC Ei, meu Deus Essas missão longa, viu? Esses carros que ficam surgindo Do nada Sai pra lá, cretino Perenial 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 é carro de vovó Também E os caras sumiu Beleza Fala que esses caras aqui na rodovia Eles são mais malucos que eu, né? Dirigindo Pelo jeito ali é parada Pronto Aí, chegaram Caralho Esses caras demorou pra chegar, hein? Meu Deus Ó, oito mil Mais respeito Agora Eu tenho que ir pra lá, né? Eu tenho que ir pra lá, né, mano? Eu tô do caminho errado Vamos voltar lá Em San Fierro E fazer A missão Cafetão? Cafetão, né? Vamos fazer a missão do Cafetão Eita Cara, eu me perco aqui, mano Acelerar Frear 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 Acelerar Minha antiga casa Que eu morava aí, né? Tem uma casa pra comprar ali Depois eu faço isso Vamos lá Voltar para San Fierro Ixi, bati na placa Eu lembro uma vez Essas placas aí Que eu bati agora Eu lembro uma vez Que eu tava de moto Tava de moto Em alta velocidade Saca? E eu passei no meio Da placa Tipo, eu olhei assim Eu, puta, vou bater na placa Quando eu vou ver Eu passei no meio dela Eu sei que não é tão surpreendente Assim Calma, hein Porra Pra mim, na época Quando eu fiz isso Caramba Eu caguei nas calças agora, hein? Vamos vir aqui, né? Subi o morro aqui Eu podia ir reto, né? Ir reto seria melhor Do que subir aqui Mas, deixa Agora eu já vim por aqui Vamos por aqui, né? Daí eu subo ali na frente Eita A moto A toila A moto Acho que eu bati na moto Ela Daí sobe aqui Eu acho que eu vou fazer a missão Do Dizzy B A do Dizzy B Lá O cafetão Porque só tem essas duas missões liberadas Até agora, né? Acho que a do Dizzy B Vai ser a última Eu acho Do Dizzy B Acho que são três missões dele Eu vou fazer A última delas, né? Eita Vou fazer a última delas Que é matar O Dizzy B Eu acho Acho que agora eu mato ele Eu já fiz duas missões dele, né? Eu acho É, é Já fiz duas missões dele Acho que agora é a terceira Eita Eita porra Desvira, desvira Aê Vambora Minha garganta dá daquele jeito O que você bebeu? Ai, ai Por que eu acho que eu tô vindo pelo caminho errado? Peraí, peraí, peraí Eu tô perdido aqui, cara Eu passei pelo túnel? Eu nem vi se eu passei pelo túnel Calma aí É, eu passei pelo túnel Achei que entrar no túnel Esqueci, cara Eu fui reto Olha lá o túnel Tem que entrar no túnel pra chegar em Sanfiero Eu esqueci desse detalhe Se eu tivesse ido reto naquela Naquela sessão Em vez de Virar naquela Naquele lugar Em vez de eu subir o morro Eu já teria chegado em Sanfiero Mas não Eu pensei Porra, vou subir o morro Que é mais fácil Vou chegar lá mais rápido Mas não Eu fui inventar de vir Pra aquele lado Eu sou um idiota Mesmo E sem rádio ainda Não tem rádio Essa porra não Carro de merda Não tem rádio Ah, agora eu consigo mudar a rádio Desgraça Ai, caralho Estou pegando os atalhos Maluco aqui Vamos lá, cara Acelera Acelera Esse carro de vovó O meu é um carro de vovó Mais parrudo Vamos lá no DZB Vamos lá visitar o cafetão Eu não sei se eu vou estar preparado Pra essa missão Eu espero que eu esteja Eu joguei em off Na última vez que eu fiz Que eu fiz vídeo Aí pro canal Do GTA Eu joguei em off Eu visitei a namorada Comprei algumas armas Comprei uma casa Como vocês viram Juntei um dinheiro Naquele carro de cafetão Lá Fui fazendo uma missão No carro de cafetão Que aquele carro lá Sabe aquele carro do DZB Que eu deixei na garagem Então é um carro de cafetão Aí você pode fazer a missão dele É como se fosse uma missão de táxi Mas com puta Saca? Que você tem que levar as puta Pros lugares Tal Aí você ganha o dinheiro com isso Foi isso que eu fiz Quando eu estava jogando em off Na última vez Eu aproveitei Que eu não tinha nada Pra fazer na vida Eu estava meio Eita Estava meio Desocupado No momento Agora Nesses dias aí Eu estou bem ocupado Esses dias aí Agora Não quero falar em vídeo Mas Vamos lá T-Bone Eu estou tentando contactar você O que? Oh, cara O que você está? Ok Só continue falando Ei, Holmes Mike está em problema Vamos avançar O que problema? Quem é o Mike? Mano, eles estão tomando o ship e o van E o Mike ainda está em trás Mas o que vamos fazer? Como vamos saber onde ele vai? Ele tem o nosso telefone Ele vai falar com nós Até o seu bateria vai sair Como eu estava falando Depois eu falo disso pra vocês Do porquê que Que tem O que eu estava falando? Ah, tem muita gente Pedindo pra eu fazer live Galera, no momento Eu estou Ocupado, tá? Estou Resolvendo uns assuntos aí Estou Resolvendo uns assuntos aí E Por isso que eu não estou conseguindo fazer live, tá? Não é porque eu não queira Eu quero fazer live Só que Tem alguns assuntos aí Que eu estou Mal resolvidos Que eu estou tentando resolver, tá? Então Desculpa aí se Pela questão das lives, tá? Mas vamos lá Eita carrinho, maluco Carrinho desgraçado, hein? Foda desse carro Se você acelera demais E do nada Você quer frear Ele Ai, ai Eu sei onde esse cara está Ele está no sentido da O que eu posso falar? Lá na É difícil falar onde ele está exatamente, cara Eu sei onde ele está Você acha que eu sou o que, cara? Um chofer Para eu sair dirigindo por aí Sem você saber onde eles estão? Oh, filho da puta Estou com pressa, cara Não está vendo, não? É, eu estou percebendo que está descarregando Estou com o tempo meio escasso Eu vejo as pessoas Ficam atrapalhando, cara Boa Colocando o carro na frente Agora por onde eu entro? Por aqui, né? Entro por aqui Esse aeroporto é muito confuso, cara Você não sabe onde você tem que entrar Sinal Ah, ele está aqui Eu pensei que ele estava em outro lugar Se para cá Ali na torre Ele está ali na torre É aqui na torre Eu acho que é para lá Eu vi uma van ali É ali Dá para ir mais para frente Ali, ó Acho que é ali Estou vendo um quadradinho ali, ó Olha lá Não, 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 não Vamos lá, vamos matar os cretinos. Não, é pra cá, pô. Vixe, vê a polícia. Vixe, veja. Vixe, veja. Vixe, veja. Vixe, veja. Vixe, veja. Vixe, t-bone. Vixe, que é isso? Vixe, é um de Jizzy's clowns. Relax, uero. Vixe, ouvir isso? Nós temos que torcer essa van com a coke em ela. Ei, filho, uero, não torcer nada. Isso é um setback. Mas fazer 20 para a vida é um pouco mais do que isso. Entende, amigo? Ei, você está certo, cara. Vamos fazer isso e vamos sair daqui. Ei, quem você pediu, paiasso? Isso não é um comitê. Exatamente. Eu chamo as tiras aqui. Agora, escute e vamos lá. Ei, 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 ei! Ei, meu Deus! Ah, eu tenho que atirar? Nossa. Licença, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Pronto. Pronto. Resolvido. Vamos lá, rapaziada. Vambora. Agora, para que lado é a saída? Para lá, né? Isso, para lá. Para lá é a saída. E a polícia está atrás de mim. Por que a polícia está atrás de mim? O que eu fiz, cara? Espera aí. Bem, voltei aqui. Minha mãe me chamando, falando que tem algo importante para mim. Agora, o que é importante eu não sei. Daqui a pouco eu vejo isso. Deixa eu terminar de grava, né? Vamos lá. Mike Toreno. Esse desgraçado aqui. Vamos levar ele embora. Livra-se dos tiras. Ok. Vamos nos livrar. Para de atirar os cretinos. Se a gente tem que fugir da polícia, não tem que atirar na polícia. Quanto mais você atira, mais você chama atenção na polícia, né? Sua santa. Olha lá. Ô, Mike, tira essa arma daí, cara. Não entendeu, não? É para fugir da polícia. Aí você vai lá e sai atirando neles. Mas é um idiota. É pouco demais. Espera aí que eu conheço um amigo aqui. Ele trabalha com pintura. Eu podia ir lá na minha namorada, né? Mas é muito longe. Aí o carro vai estar todo quebrado quando eu chegar lá. Para de atirar na polícia, seu idiota. Até parece que não entende, cara. Quanto mais você atira na polícia, mais eles vão vir. Para me salvar o cara. Sai da frente, povo! Ô, polícia, tem certeza mesmo que você vai ficar nas minhas costas assim? Ah, não! Vai explodir! Mas é um bando de cretino mesmo, né? Volte para a cúpula do Brasil. Que tempo você trabalha com o Gizzy? Eu não te vejo antes. Eu só me saquei na cidade ontem. Eu fiz alguns trabalhos aqui e lá. Já me saquei na cidade, né? Onde você foi antes disso? Ei, o que é isso? Man, só me perguntar uma pergunta. Olha, mano. Cheap. Eu estive em Los Santos com minha família, tá? Me dê a sua bolsa. O que? Ei, se engança! Oh, quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? Alright, let's hit enough here. Hey, with the dub in there, better still be there when I check it. Shut the fuck up. Que isso? O cara já chega pegando minha carteira, enfiando a mão no meu bolso. Tô dirigindo, o cara enfiando a mão no meu corpo pra pegar uma carteira. Desgraçado, né? Vou por aqui. Eu poderia ir na minha namorada, porque ela... Nossa, não chamei atenção da polícia. Atropelei uma pessoa na frente dela, mas não chamei atenção. Vai entender. Acho que são cegos. Deve ser cego. Ainda bem que foi cego, né? Um cego dirigindo um carro. Ainda bem. Não vou falar que isso seja impossível. No nosso mundo é meio que impossível, né? Mas... No GTA, né? Nós temos um cego que consegue atirar nas pessoas. Por quê? Porque não pode ter um cego dirigindo um carro. O Mike Toreno. Ok, Carl Johnson. Você fez bem hoje. Mano, agora chamei o lugar. Nós temos cego a falar. Cego, bro. Ixi, os caras sumiram, cara. Então, acho que é isso, galera. Obrigado aí para quem acompanha o canal. Não, obrigado para quem assistiu o vídeo. Para quem não assistiu, obrigado também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu favorito. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de GTA San Andreas eu vou deixar na descrição, tá? Caso vocês queiram assistir os episódios anteriores ou futuros. Como eu já falei das lives, eu estou resolvendo alguns assuntos que precisam ser resolvidos. E eu não consigo fazer live ainda, tá? É... O que mais? É assuntos pessoais, tá? Antes que alguém pense que é assunto do canal. Não, é assunto pessoal mesmo. É... O que mais? Ah, o link do canal também está na descrição, caso vocês queiram conhecer. Se vocês acabarem gostando, é só se inscrever. Beleza? Ah, tem mais uma missão lá na... Na minha garagem. Então, eu já vou deixar salvo lá, que aí no próximo episódio eu já faço a missão lá, né? É... É... O link das redes sociais também estão na descrição. Facebook, Twitter, caso você queira seguir... Né... Nas redes sociais, né? Porque vocês sabem que o YouTube é meio bugado. Então, para resolver esse problema do sininho... Twitter e Facebook na descrição, beleza? E acho que é isso que eu posso falar para vocês. Muito obrigado mesmo a todos vocês que acompanham o canal. Para quem não acompanha, obrigado também. É... Vou deixar salvo aqui. Será que dá para colocar essa limusine na garagem? De jeito não. Ah, pode? Então vamos pôr, né? É... O que mais? Mas... Acho que não tem mais nada para falar, né? Será que o telefone vai tocar? É... Acho que não. Então é isso, tá galera? Obrigado mesmo a todos vocês, tá? É... Para quem acompanha o canal, nos vemos no próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. Fiquem bem. E... Eu sinto que eu estava falando algo importante. Aí eu comecei a falar outra coisa. Aí aquele algo importante que eu estava falando eu esqueci. E agora eu não lembro o que que é. Talvez eu fale no próximo episódio. Eu não sei. Então, como vocês viram, foi a última missão do GZB. A próxima missão, que eu acho que é essa missão que eu vou fazer aqui no próximo episódio, vai ser para matar o GZB. Eu acho que é isso. Mas... É isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Agora sim. Valeu. Falou. Fiquem bem. E... Cambo desligo. Tchau. Tchau.